Música Eu acho que agora é a hora pra gente ouçar Mas não tem que ser lindo, já dá pra se olhar Eu faço que agora é a hora, assim não vai chegar Eu vou embora, de teatro, eu vou visitar Mas das capilhas eu não irá Eu não posso escrever um prazer Mas das capilhas eu não irá Vos pra esquerda, vos pra direita O que é isso? 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 O que é isso?